Jogamos esse mapa, eles estavam treinando outro dia inteiro, nós cinco, nós cinco, nunca jogamos, a gente vai com o amor, a gente vai com o nosso entrosamento que a gente tem nas ruas, é isso que a gente vai, com humildade, com o que que vale essa partida, o que que vale essa partida, me responde o que que vale, não vale nada, não vale nada, mas o que é nada, nada é tudo, porque nada é um grande vazio, e o grande vazio é o universo, o universo é tudo, Então, bora jogar pra frente, não tem que ter medo, é mais uma partida, não tem extraterrestre no teu time, não tem, não tem elefante, não tem, é mais um jogo, ah, é o outro do A, não precisa ficar em minhoca, eles não são extraterrestres, se matou dois do B, é um do A, não tem medo, é jogar pra frente, pô, vambora.